Música Estou viando no céu aqui Música 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 Falei! Tchau, tchau. 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 Sai a bota arrancou o pé, cacete. Arrancou o pé dele agora, menino. Boa, né, Luan? Boa, né, Luan? Cajam! Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos Nossa Senhora! Vamos ver se a gente desceu para subir um ovo aqui ou não? Vamos ver, que vai ter que subir Esse cara aí... E agora? Se subir de réu me mata Não é tão pirata assim também não Desceu de réu também é, mas subir de réu vai ser meio de réu É difícil Como é que vamos fazer aí? Vai fazer outra rua ali, outro caminho ali Esse aí Feito mais um já, mais um caminho É que o pneu ali não dá É que o pneu ali não dá para a próxima Tá rápido? É que ele vai ficar lá, ele vai ficar lá Deixado em direção